As eleições aí movimentam várias e várias manifestações de pessoas aí, né? Ao longo do tempo na nossa história brasileira. E galera, uma prática que tem sido comum agora é artistas aí se manifestarem diante de milhares de pessoas, né? A gente sabe a repercussão que tem. E a gente trouxe aí um vídeo hoje, muito recente, aconteceu hoje, acabou de acontecer. Vários artistas aí se manifestando no evento Rock in Rio, né? O maior evento de música aí do Brasil, onde vem pessoas de vários, de vários lugares. Então, evento lotadíssimo. E você vai tá vendo aqui agora as principais manifestações, né? Matuê, Mano Brown, né? Pessoas, o público, bandas de rock, todo mundo tá contra o Bolsonaro. E você vai ver tudo aqui no canal. Já deixa o like e se inscreve no canal porque isso é muito importante. A primeira cena que viralizou aí, galera, foi essa aqui. Onde tava tendo uma reportagem da CNN sobre o evento, né? E várias pessoas interromperam a repórter pra falar e mandar o Bolsonaro tomar naquele lugar. Fica com esse primeiro vídeo aí. Todo mundo tá de casaco, algumas pessoas estão usando também capa de chuva. Isso porque esse ano... Bolsonaro vai tomar no... Então foram várias pessoas, só que eu apenas deixei uma mulher falando aí pra não ficar muito palavrão no vídeo e dar erro aqui no YouTube. E agora, galera, durante aí uma banda de rock... A gente já vai chegar lá no Mano Brown, no Matuê, mas vamos passo a passo. Agora uma banda de rock aí e o público inteiro cantando aí, né? Uma só voz, você vai ver o que o público falou aí, tá bom? Fica com o próximo vídeo. Fica com o próximo vídeo. Agora um dos maiores, na verdade, aí por muitos, o maior rapper da história do Brasil aí, Mano Brown, né? Simplesmente Mano Brown falou aí sobre o Lula, né? Puxou aí o Lula Livre, falou um pouco, deu opiniões em cima do palco e você vê agora aí. A dele foi bem simbólica e está viralizando já nas redes sociais. Fica aí agora com o Mano Brown falando. Lula Livre! Porque eu preciso salvar os velhos, porque eu preciso salvar as flores, porque eu preciso salvar as criancinhas e os cachorros, porque eu sou cheio de querer, porque o dinheiro é pouco pra mais, com mais munição, gasolina no tanque, o botão mais veloz, trocar de igual por subir os degraus, precipícios e vida difícil, ô povo feliz. Agora aí, sem dúvidas, essa aqui do Matuê foi a que mais está dando aí repercussão. Pelo seguinte motivo, ele fez o protesto dele e a gente conseguiu pegar a imagem de pessoas que estavam lá no momento, porque a Multishow que estava transmitindo cortou aí pra sumir a imagem do Matuê aí na hora, né? Eles cortaram, né? O Matuê teria levantado um skate, vocês vão ver na imagem, e estava escrito Fora Bozo nesse skate, né? E quando ele foi começar a falar, eles cortaram, galera, segundo o relato de pessoas aí nas redes sociais que estavam no show, né? Então, olha as imagens aí agora pra você de Matuê, né? Com o skate e essas imagens que estão viralizando. Então, olha as imagens aí.